Fala galera do Game Chinchilla! Nós hoje temos uma novidade pra você que é apoiador ou que estava só esperando um motivo para começar a nos apoiar Nós vamos migrar para o Catarse! Nosso tempo no Apoia-se foi muito bom mas estamos migrando pro Catarse porque é uma plataforma que oferece vários outros recursos para o Game Chinchilla e para os apoiadores Mas não tenha nenhuma preocupação porque não vai mudar quase nada Os planos vão continuar os mesmos Ainda teremos o nosso grupo do Discord o nosso grupo fechado lá no Facebook os wallpapers dos veteranos o conteúdo do Apoio que o Binzão faz todo mês Além de tudo isso, ainda teremos uma novidade E que novidade é essa, Binzão? É o mais novo plano mítico exclusivo do Catarse e pra você que não está satisfeito com nenhuma das recompensas anteriores e quer muito mais E esse plano, Binzão? Por acaso, todo mundo vai poder usar? Ah, não! Esse é o primeiro plano que o Game Chinchilla vai criar que tem vagas limitadas São apenas 10 vagas para os apoiadores míticos porque eles vão receber uma recompensa muito especial Essa recompensa será uma Masterclass de 2 horas uma vez por mês com o nosso grande Mestre de Visão onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas de jogador ou mestre com os outros míticos Então você que estava só esperando uma oportunidade para começar a nos apoiar Agora é a hora Vem com a gente pro Catarse que eu garanto que as recompensas estão iradas e você não vai se arrepender Agora imagina se cada seguidor nosso nos apoiasse com 5 reais por mês Cara, eu garanto pra vocês que ia ter jogando RPG duas vezes por semana ia ter qualidade de Senhor dos Anéis ia ter vídeo todo dia Todo dia ia ter vídeo no canal, mas você pode ter certeza Mas sem dúvida Mas não precisa se preocupar O Apoia-se ainda vai ficar no ar um tempo até a gente conseguir fazer toda a migração entre as duas plataformas E caso tenha ficado alguma dúvida é só entrar no link aqui embaixo na descrição E vamos nessa Nos vemos no Catarse